Música Meu nome é João Júnior da Silva, sou conhecido como João Pedro, está em toda a região. Cheguei em Goiara-Brim, em 1945, meus pais. Meus pais eram um, meu pai era maranhense, minha mãe era acriana. Em 1931 foi surpresa fundada pelo tranqueiro Faria de Matos, o verdadeiro dono. Surpresa não tinha o nome de surpresa, surpresa era um lugar como qualquer. E o dono daqui disse assim, surpresa não tem futuro nenhum, mas eu vou pôr gente para procurar, para pesquisar. Aí ele pôs, muita gente no mato, naquela época chamava-se mateiro. E eles com 15 dias na mata voltaram e disseram, encontramos castanha, poalha, seringa, cálcio, que naquela época dava muito dinheiro. Aí ele disse, então, para mim foi uma surpresa. Surpresa, eu vou pôr o nome daqui surpresa. E desde então é surpresa até hoje. Quiseram mudar, usaram o nome de patronato, porque eles pretenderam fazer um orfanato, mas não deu certo. Os caras fugiram tudo, os moleques pegavam na rua, essas coisas todas, fugiram tudo. A minha infância foi trabalho. O meu nome é sinônimo de trabalho, porque até hoje eu trabalho. Eu não tive uma infância como muitas outras crianças que brincam. Eu não, estudei, mas trabalhando. Mas toda criança tem um sonho na vida. Evoluir, crescer. Eu, um dia, eu pensava um dia administrar isso aqui. Fazer disso aqui, uma coisa maravilhosa. É maravilhoso surpresa, mas a gente pode fazer melhor. Mas quem sabe, né? Quem sabe eu não chego lá. Já andei perto, né? Hoje sou o diretor do hospital, que eu não era. Já é alguma coisa pra mim, né? Compreendeu? As principais mudanças foi primeiro um colégio. Tá ali, ó. Aquele colégio é um colégio municipal, que já tem... Foi construído em 66. Foi mudando assim, aos poucos. Depois veio um posto de saúde. Depois veio um outro colégio. Um colégio estadual, que até hoje tá aí. Agora nós temos outro colégio, que tá em construção, que tá pra terminar. E um posto de saúde, um mini hospital, que tá também sendo construído. E aí foram chegando, foi chegando gente de outros estados, foram habitando e foram habitando. E hoje nós temos cerca de 900 e poucas pessoas, né? Precisamos lutar. Até hoje lutamos, né? Pra melhorar a situação de surpresa. Aquela escola estadual, eu fiz... Reuni o povo, fiz o baixo assinado. E assim a gente vem lutando por isso, né? Pelo desenvolvimento de surpresa. Nós tínhamos uma delegacia de polícia. Mas aí, não sei por que motivo eles... Eu acho que a falta de dinheiro, talvez, né? De verba, pra... E tem uma delegacia ali, que tá em construção. Mas não sei quando vão terminar. Mas também lutamos pra isso. Pedindo as pessoas competentes pra que construam uma delegacia. Porque aqui é uma fronteira e a gente precisa de policiamento. Até que uma relação boa, né? Eles são uns indígenas que são bem compreensíveis, que a gente se dá bem com eles, né? A gente ajuda eles e eles ajudam com aquilo que realmente tá nas possibilidades deles, né? Agora, por exemplo, a gente precisa de um medicamento que antes eu ajudava também. Lá não tinha, seja em Ricardo Franco, seja na Sagarana, na Baía da Coca. Eles não tinham, vim aqui, eu levo o medicamento. Quer dizer, uma ajuda daqui pra lá, de lá pra cá. Que vinha realmente servindo a todos. E continua, continua mesmo. Sim, os médicos humanos são os médicos bons. São pessoas educadas, que sabem lidar com o ser humano. E pra mim, eles estão trabalhando bem. Até hoje. Eu acredito que vai continuar. Porque lá eles aprendem com sofrimento também. Não é como nós. Temos todo o conforto. Agora, né? Agora, nessa época. Antigamente, ninguém tinha conforto nenhum. Mas agora, eles são criados assim. Estudam, eles têm os estudos por conta do governo. E eles trabalham bem. Olha, eu diria que fizessem o mesmo. Porque a saúde é o seguinte. Nós estudamos saúde. Aprendemos a tratar as pessoas conforme elas merecem. Saúde tem uma ética. E que a gente faz um juramento. E que muitos não cumprem. Mas eu diria que procurassem fazer isso. Tratar o ser humano como ele merece. Esse rio é vida. Porque aqui é uma estrada que leva você e traz. É mesmo que mandar fazer uma estrada aqui para Guajaramirim e que os carros estejam transitando daqui para lá e de lá para cá. Isso aqui é vida. É vida para todos. Leva a produção e traz a produção de lá para cá e já beneficiado. Então, o rio para mim é muito bom. E eu acho que para todos ele é bom. Seja aonde estivermos. A água é água. É sempre água. A água é água. A água é água. A água é água. A CIDADE NO BRASIL